Olá, love! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês tenham no vídeo e hoje eu estou aqui no e-mail do PKXD pra mostrar pra vocês o que veio de novidades. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e já deixe o seu like, 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 love, like, 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 love. Solta a pinheta! Então, vamos começar. Novidades da Gossip Girl. Os cocomelos não param de crescer. Olá, pro Love Carvay oficial. Não poderia estar curtindo mais o meu contato com a natureza. Esses cocomelos realmente estão fazendo eu me sentir uma fofoqueira conta G-Core. Nem sei o que é isso, gente, mas tudo bem. E aqui está a primeira imagem. Ela está sentada no sofá, né? Ou é poltrona, não sei. E tem esse coce de cocomelo aí, esse tapete. É muito cocomelo. Eu te avisei que eles não pararam de crescer por aí e, dessa vez, tomaram conta de tudo. Não tem um cantinho que consiga escapar dessa. Tem mágica tão fofinha. Aqui está os outros itens, né? Tem geladeira, tem sofá, tem mesa, tem esses banquinhos. Tem o outfit da menina. Tem aquele coisinho ali voador, que é tipo aquela flor. E tem o fogão, geladeira, mesa, cama, tapete, o outfit. E aquele coisinho de voar, que é tipo aquela flor. Eles estão na cozinha. Nem a cozinha se safou. Novos itens para as cozinhas já chegaram nessa estética tão legal. Talvez seja bom reparar algumas receitas com o concomelo. Quer saber? Está aqui. Não sei o que é isso, gente. Para mim, pode ser o estrogonope. Hum, eu adoro. Com bastante champigona no, por favor. No quarto, na sala. Temos a cama e temos esses cocomelos. Eu acho que ele acende, né? Esse sofá também. É poltrona, não sei. Peraí, eu passei demais. Peraí, calma. Eu sei que pode não aparecer mais. Os cocomelos não estão fofinhos. Não são fofinhos, apenas estatéticas. Eles são tão macios para ele deitar em cima e tirar uma com uma cochilada. Depois de uma tarde atarefada, descobrindo muitas fofocas. Na sala de jantar, eu falei que estava por toda parte. Espero que você goste da cor vermelha, porque não vai faltar. Aqui temos os tapetes, a mesa e os banquinhos, né? É até mesmo em você. Mas é claro que essa estética não estaria completa. Sem outfites incríveis para você aproveitar entre de cabeça no mundo dos cocomelos. Afinal, dá até para usá-los como um charmoso chapéu que acende. Não é incrível? Eu me senti o centro das atenções. Olha os outfits. E o chapéu realmente vai acender, tá certo, gente? Como ela falou aí no e-mail. E o chapéuzinho vai acender. E é muito lindo. Tem o outfit da menina e o outfit do menino. Xoxô Gossip Girl. Que está voando por aí. E só temos essa imagem aqui da Gossip Girl voando com esse cocomelo. Que é tipo aquela flor. Então, foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E já deixe o seu like, 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 love. Like, 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 love. Super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.